Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Fernandes, em primeiro lugar gostaria de felicitá-lo pela presença importantíssima na iniciativa que ocorreu na Assembleia da República e em que teve oportunidade de transmitir os problemas que vivem os nossos imigrantes, os membros das nossas comunidades. E a resposta que o Sr. Deputado teve quando questionou a Sra. Secretária de Estado sobre estas matérias foi a resposta típica dos governantes socialistas. A resposta arrogante, a resposta altiva, a resposta de que ainda bem que os Srs. tratam dos documentos quando vêm de férias, esquecendo-se dos milhares de imigrantes que não vêm de férias porque não podem, porque não têm aviações aéreas, porque vivem em condições muito complicadas e aí admitindo que os serviços consulares do Estado português servem apenas para pagar fortunas a alguns carreiristas que por lá andam e que não resolvem os problemas dos cidadãos nacionais que residem no estrangeiro. E, portanto, admitiu a sua incompetência. Faz-me lembrar aquela Sra. Ministra do Mar, que também em plena Assembleia da República disse, ah, os Srs. não me chateiem com essa coisa da continuidade territorial, porque vocês já têm lá os aviões, não precisam dos barcos. Ou então, trollitice do Sr. Ministro das Infraestruturas que dizem, ainda bem que os Srs. tem a TAP, ainda bem que os Srs. tem a TAP. Mas isso é a postura dos governantes socialistas. Também aqui até me admira que o Partido Socialista da Madeira não tenha culpado o governo regional pelos serviços consulares não funcionarem, pela não aplicação do programa regressar, pelas não julgações, as julgações que não existem por parte da TAP, porque já vimos aqui, desta forma ridícula e medíaca, os Srs. deputados de Jacinto Serrão dizer que o problema da operacionalidade do aeroporto da Madeira é do governo regional. Inclusive, quase que mandava o governo regional mandar parar o vento, esquecendo-se que a responsabilidade pela instalação dos equipamentos é do governo da República, assumida pelo governo da República, assumida por toda a gente. Mas o Partido Socialista diz que atacar o governo da República não se pode fazer, ainda que tenhamos toda a razão, 100% de razão. O Partido Socialista, como é um partido agachado e submisso, não admite que se faça uma reclamação mais do que justa. Muito obrigado.